Música Rapaziada, chegamos aqui no Parque de Toronto, o foot tá pegando, tem bastante time, e aí Guinei? Não pode perder assim não, tem que ganhar umas... Tem que jogar a serra as primeiras pra depois e começar a brincar, velho. Se você quer começar a brincar na primeira, vai ganhar louco. Mas finalmente o foot da hora, velho. Então você vai ter que fazer os gols, velho. Tá bom então. é só um pouquinho de fora, velho. Tá bom então, tá bom então. É isso aí. Achei, ó. Arrasou. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu sei, quê quebrou? É isso aí. É isso aí. O quebrou? E aí, caralho! 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 A gente vai lá! Juntos, joão! E aí! Como é que não? Ah, ah! Vem, vem! É aí! Vamos! Deixa os caras descacarem, velho! Vem, vem, vem! Vem! Ah! Passe! Calma, calma! 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 Calma, calma! Obrigado. O que foi eu? Só sim, caralho. Porra. Foi dois, não. Foi dois, não. Palma, palma, palma. Legal. Vem aqui, ó. O que foi eu? O que foi eu? Eu sou eu de dois, eu sou o meu aqui. Ele tá com você, hein? Foi eu, caralho. Foi eu? Você tá dormindo, caralho. Você tá mexendo o quê? Acorda. Você tá marcando o dor. O negócio tá mexendo o louco aí, mano. Foi. Feche o meio, feche o meio. Meio tá perto. Feche o meio. 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 Foi... Foi. O gol vai derrubar! Foi gol, foi gol! Foi gol, foi gol, foi gol, caraio. Foi gol, foi gol! Foi gol, mas foi mais difícil mesmo. Não, se você quiser que bateu, eu saí por fora. Você logo mordou o Lázaro? Eu sei que mordou. Lázaro? Uau! Uau! Ah! Lázaro? Quase, senhora! É, se você morrer! É, se você morrer. O que é isso?